É como se hoje, assim, hoje o Flamengo é um clube extremamente profissional, tem uma estrutura de dar inveja, mas ainda assim você enxerga um pouco de amadorismo, ou muito, não sei, dentro da estrutura profissional do futebol, e você quer ser extremo com esse profissionalismo. Wilton, você tem anos de clube, você conhece o clube também, você trabalhou lá. Você não tem essa visão? Estou perguntando para você se é para saber se essa é a sua ideia. Essa é a minha ideia. Eu estou tomando a liberdade de perguntar para você, porque você é uma pessoa de visão. Você é uma pessoa de visão. Você está aqui com dois conceitos. Então, sempre bom, eu gosto muito de ouvir. Vou colocar a minha visão. É porque no futebol, por mais que você... O futebol não tem o modo operante do mundo corporativo que a gente conhece, onde a gente trabalha. Ele tem as suas particularidades. E vai sempre ter, por mais que você seja profissional, vai ter sempre uma boleiragem ali que você não vai conseguir abrir mão ou lutar contra. Pode ser que um dia seja exterminado e esteja um modelo extremamente profissional, como se fosse de empresa, com aquele rigor. Hoje a gente está anotando. Então, tem um pouco ali de um certo amadorismo, um pouco de uma boleiragem. Ainda tem. Qualquer clube do Brasil ainda tem isso. Então, a sua ideia é caminhar mais para exterminar isso. Isso, isso. A minha ideia é... É bom assim, Maurício, eu vou fazer aqui uma parte. É só para a nossa audiência também entender e a gente conseguir ter uma comunicação aqui para o nosso afegão médio também entender. Eu fico contente que você consegue clarear. Muitas vezes a colocação minha aqui, ela pode não atingir o público. E você, vindo com essa tua visão, você mastiga para quem está nos ouvindo o que você está também entendendo. Muito obrigado pela participação e é isso. Então, a ideia é caminhar mais para esse profissionalismo. Profissionalismo, eu não quero dirigir de amador e mexer. Vou tocar no ponto que hoje, embora eu não... Eu sou jornalista há 30 anos. Sim. Conheço a tua história, o teu trabalho e trabalhamos juntos no Flamengo. Foi. Ganhamos a Copa do Brasil. Verdade. Em 2013. Verdade. Trabalhei em vários jornais. Hoje, trabalho, tenho minha assessora de imprensa, fui assessor do Flamengo. E eu estive dos dois lados. Jornalista, que cobria clube e assessor até do próprio Flamengo. Existe um modelo hoje que... Na época que eu trabalhei... Eu sou de um tempo que a gente entrava no vestiário... Eu fumava, fumei durante muitos anos. A gente entrava fumando no vestiário. Eu sou de um tempo que a gente entrevistava o cara pelado no vestiário. Aquela coisa eu não tinha. Aí foi ali, backdrop, coletiva. Hoje é tudo fechado. Tudo fechado. Se você fecha muito, você dá a possibilidade de alguém comprar uma notícia mentirosa, que não é verdade, com interesse aqui e ali. Isso não é bom para o clube e, às vezes, não é bom para a torcida. Dê essa volta toda para falar. Como é que você vê hoje esse regime? Porque eu não estou só sendo corporativista e defender o jornalista, mas sim a opinião pública. Porque eu acho que o torcedor pode ter mais informação. Como você fala em tirar... Está bloqueado em abrir para a torcida do Flamengo? Como é que você pensa hoje no dia a dia do jornalista, da imprensa, que é o porta-voz da torcida do Flamengo, que é gigantesca, e também da opinião pública, dos outros veículos? Como é que você vê o trabalho a ser feito com a imprensa, seja ela a imprensa, a influência, enfim, para que você ajude a pacificar e, à opinião pública, a torcida tenha acesso a todo o conteúdo do Flamengo? Com clareza, sendo democrático, não criando o prevalecer privilégio a ninguém, mas trabalhando num todo e colocando a imprensa dentro do clube. A imprensa é responsável, né? Tipo assim, vou cortar o senhor de novo. Abrir treino, abrir para o dia a dia, todo dia, ver treino como era antigamente... Uma boa pergunta. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que eu vou dar algumas datas para o sócio do clube assistir treino. O que o técnico, o que os profissionais me permitirem. O recreativo, por exemplo, cansei de ir à Gávea, enquanto criança, para assistir treino total. Mas hoje existem metodologias, você tem que respeitar o profissional, você tem aqueles treinos que não podem ser olhados nem pela imprensa, mas os treinos coletivos, você botar o jogador do lado do torcedor, com responsabilidade. Quem não lembra do Zico na Gávea, daquele time na Gávea, quem não lembra da facilidade que a imprensa tem. Hoje a gente tem que ter uma facilidade, mas com responsabilidade, com normas técnicas que a própria imprensa sabe que tem que se conduzir. Então a época romântica, a época do passado, ela vai evoluindo e aí a gente vai se adaptando. Mas hoje o fechar lá do senso, e não tem essa necessidade, você cria barreiras, obstáculos, que aí o clube leva realmente como um clube mais rigoroso, como um clube que até certa forma, alguns podem entender, que persegue, com um clube que comete situações em cima de opiniões, entendeu? E sabemos o que eu estou falando, porque várias vezes o conselho foi chamado para falar sobre situações que muitas vezes foram situações que não mereciam ir ao conselho, né? Digo isso, por exemplo, em relação ao presidente Bandeira, entendeu? E daí você cria situações de ódio dentro do clube. Eu não vou ser assim. Para todos que me dão espinho, eu devolvo com a ternura, mas sem perder a rigidez, porque o cargo que eu vou ocupar não é um cargo fácil. Você tem que ser forte e firme, mas você não pode nunca perder a ternura. Porque o dia que isso acontecer, o Flamengo fica distante da parte de imprensa, da sua torcida e do quadro social. Como todos me conhecem, a parte de imprensa me conhece bastante, os torcedores também, e os sócios do clube, eles sabem o que eu estou falando e eles sabem o que eu vou fazer, porque eles me conhecem. Eu vou fazer um Flamengo pacificado, um Flamengo profissional, um Flamengo ainda maior e um Flamengo melhor. Flamengo